E dentro da onda mundial de incentivar o uso de bicicletas compartilhadas, a cidade de Madrid resolveu inovar e agora oferece bicicletas elétricas. A exemplo do que acontece em várias cidades do mundo, o objetivo é levar os motoristas a deixarem os carros em casa e optar por um transporte não poluente e que reduz os congestionamentos. Apesar de um certo entusiasmo inicial, as pessoas acreditam que ainda levará tempo para que os moradores se acostumem com as centenas de bicicletas circulando pelas vias, algumas estreitas demais. Madrid tem pouco mais de 300 quilômetros de ciclovias e agora com o projeto prometeu 70 quilômetros a mais. Os idealizadores esperam que outras cidades como Barcelona, Londres e Paris também adotem a ideia das bicicletas elétricas, ideais para aqueles que não têm muita disposição para pedalar.